Olá, segredos anos. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Então, vamos para a nossa aula de história, né? E o nosso conteúdo de história, a gente está estudando o quê? A água, né? Nós já vimos a água no planeta, né? Já vimos a água invisível, né? Já sabemos o que é uma água invisível. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Aí, na página 154, nós vamos falar da água potável. É, essa água que cheguei na sua torneira. Pensa bem, hein? Ela sai lá do Rio de Iguaçu, passa por todo o tratamento e chega na sua casa. Não é assim? Na postura 3, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita, né? Até o tratamento de água do Rio de Iguaçu, né? Passamos para vocês. E sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, ok? Ora aí, na página 154, né? Como você já estudou no caderno 3, a água que usamos em nossa casa é coletada de rios e depósitos subterrâneos, né? Aí, na imagem, vocês podem ver uma figura, né? A captação de água em rio, né? Então, no caso, esse encanamento, esse estante também, ele está captando a água do Rio que, no caso, vai levar para onde? Ele vai até ao tratamento, né? Até a central, onde fica, para estar tratando essa água para ela ir para a sua casa, ok? Aí, ele tem uma outra imagem. Captação de depósitos subterrâneos por meio de poços, né? De poços artesianos, né? Então, o efeito é um outro tipo, né? O efeito é só na terra, né? Para chegar lá onde a água está, para captar aquela água, para levar para o tratamento, ok? Você também aprendeu que a água coletada nos rios passa por tratamento. Vimos isso, né, pessoal? No caderno 3, né? Esse processo acontece para que ela possa ficar o quê? Potável. O que é potável, né? Ela está pronta para o consumo, isto é, em substâncias que possam, isto é, sem substâncias, de maneira que comeu com a lovinha, sem substâncias que possam causar problemas de saúde. Por fim, ela é distribuída para a população por meio de canos, que fica muito errado, ok? Então, lá no tratamento, a água chega na sua casa, por quê? Porque na rua, né, tem a rede de água, né, que está nos canos, que vai distribuindo a água para as casas, né? É, isso é duas imagens, olha, um reservatório de água em Capevi, 2018. E o encanamento em ruas da cidade de Belém, em 2018, né? Aí, no caso, nesse encanamento, provavelmente, ele vai ter tirado o problema, ele está em manutenção, né? Então, esse é um dos processos para a água chegar na sua casa. Na página 155, olha lá, explorar representações. Então, a gente vai estar vendo agora, observe a ilustração de como a água é coletada dos rios e chega até o lugar onde você mora. Reporte do anexo 2 as etiquetas, quem lhe identifica cada etapa e coloque-as sobre as ilustrações. Sobre a ilustração. Letra B, mostra para o professor, se estiver tudo certo. Bom, aí vocês têm, né, como vocês podem ver, na imagem, a figura do processo sobre o que a gente conversou agora. Então, pessoal, aí vamos explorar representações, tá? Observe a ilustração de como a água é coletada, tá? Dos rios e chega até o lugar onde você mora. Então, você vai lá, você vai recortar o anexo, né? Aí tem essa imagem da água que vocês estão vendo e vocês vão estar colando aí na página. Então, nós vamos começar pela primeira... O que acontece primeiro, antes daquela água limpinha que chega na torneira da sua casa? Eu preciso do quê? Eu preciso de água, né? Então, água disponível em rio e represa. Então, ainda não é onde está essa lagoa, né? Essa aí é a água que está disponível. Aí vocês percebem que começa a captação da água, né? Tem aí duas piscininha menor, você tem um cano, vamos chamar assim. Eu vou chamar de piscina, né? Depois tem uma maiorzinha. O que é isso? Ela está fazendo a captação de água. Pegando a água lá do rio, lá do lago. Está indo, começando o processo do quê? De tratamento. Aí quando ela chega na central, né? Onde vai ser feito o tratamento, ela passa por todo aquele processo que vocês viram, né? De filtragem dela, para tirar os resíduos, né? As bactérias, né? Que fazem mal para a saúde. Até ela se tornar uma urina contábil. Então aí, ó, captação de água. Já colamos duas figurinhas. A terceira, nós temos o reservatório. A água ficou pronta, a produção de água é bastante, né? Por exemplo, para Mojiguassu, quanta população, quantas pessoas nós temos, né? Que consome água, não é verdade? Então aí ela vai para um reservatório. No caso, ó, o reservatório de distribuição, né? Que a gente chama de caixas d'água, onde a água fica guardada, né? E dali, ela faz o quê? Ela vai para a rede de distribuição. Por quê? A cidade é grande, tem os bairros. Então, tem o que vai para o bairro e tal. Olha aí os caninhos distribuindo, né? No caso, nós temos um cano saindo do reservatório, né? Depois temos três que está distribuindo. E ele vai para onde? Então aí, é a rede de distribuição. E, por fim, né? O uso da água em moradia, né? Aí vai para as moradias. Vai para os estabelecimentos comerciais, vai para as indústrias e muitos outros lugares, né? Onde é consumido a água. Tudo bem? E depois, na página seguinte, nós temos um observar imagem. Então, nós vamos estar observando as imagens. Olha, observe as imagens a seguir e marque um X naquela que mostra de onde vem a água utilizada em sua moradia. Qual imagem está mostrando que vem a água da sua moradia? É a imagem 1, água transportada para o carro de boi. Pessoal, esse tipo de coisa existe, tá bom? A água sendo transportada, principalmente lá do Nordeste, né? Onde a água é mais, ela vive em falta, né? A seita lá, infelizmente, é bastante, né? Então, eles têm que buscar a água. Então, aí eles trazem assim, olha, nesses calões enormes, né? Para vender, distribuindo para alguém. Captação de água de uma represa. Olha que legal, né? É igual aos processos? Sim, né? Aí vocês já estão vendo na imagem, né? Que ele está captando a água para levar, né? Para fazer o tratamento dela, para chegar na nossa casa. Então, captação de água de uma represa, pode marcar. Água coletada de poço. E aí, galera, vocês sabem, então, poço? A tia Maria Rita já tirou água de poço, sabia? A tia Maria Rita, quando era pequena, na minha casa, tinha água de poço. Poço, assim, igual a esse. Por quê? Porque no bairro que eu morava, a rede, né? De água não havia chegado ainda, né? Era o bairro que estava começando, né? Então, o que a gente fazia? Então, a gente faz um buraco, né? Vai fazendo um buraco, um buraco, até você chegar lá onde tem água. E aí, chegou, beleza, né? O poço está feio. Boa, tá aí. Aí, o que você faz? Você solta lá o balde, né? A vasilha que você vai usar. Ela desce, sei lá. E se você enche o balde, você vai rodando, e a água sai. Olha só. Esse é o trabalho, pessoal, para a pessoa que depende do poço de água, né? Olha só, na sua casa chega na torneira, né? E a gente acaba desperdiçando uma coisa tão rica, né? Na verdade? Então, vamos finalizar, hein? Fechando a torneira aí. E depois, temos uma cisterna para a captação de água da chuva. Olha só que legal. Como eu disse, né? Tem lugares que não tem água. Então, eles fazem essa cisterna. O que é essa cisterna? Aí, nessa caixa, aí grande, pessoal, eles armazenam. Quando a chuva vem, eles pegam água da chuva e deixam guardadinha aí. Tá? Então, para consumo do quê? Para irrigação, né? Para tomar banho, né? Para eles usarem do dia a dia, né? Como eu falei, água é lá na região do Nordeste, não é menor? Então, eles têm esse tipo de serviço lá, que são as cisternas. Então, das quatro imagens, pessoal, só a captação de água e represa, que é a cor reta, né? Que está ligada ao mesmo tipo da nossa aqui. Número dois. Converse com os colegas e responda. Como é possível economizar água, principalmente água tratada? Como é possível, pessoal? Ué, fácil, né? Não escovando os dentes, né? Com a torneira aberta, né? Quando você for escovar os dentes, deixa a torneirinha fechada. Não tomar banho demorado, né? Porque a gente, como é que vai tomar banho, como diz, é tomar banho, né? Não é para ficar brincando no chuveiro, tá? Então, pensa nisso agora, quando você vai tomar seu banho, tá? Nesta água que cai lá, choveu para você. O trabalho que é prazer. E, né? Vamos economizar, né, pessoal? Não lavar o carro com mangueira, né? Tem, às vezes, né? Às vezes não, muitas pessoas, né? Vão lavar o seu carro, tá estregando o carro, a mangueira tá no chão, uma livre e solta, né? Então, não vamos lavar o carro com a mangueira. E não desperdiçar alimentos. Lembra da água invisível, né? Da água que é consumida para a produção de um alimento? Então, não vamos desperdiçar alimentos também. Se você tem outras, você também pode colocar. E, pra casa, pessoal, eu vou deixar a 163 pra casa. Olha as imagens aí ao lado. A 163. O que você vai fazer? Você vai assinalar com o X as imagens que mostram o desperdício. Ó, nós acabamos de conversar, tá? De água tratada, ok? Então, naquela que você tá vendo que está tendo desperdício, você vai assinalar. Tá bem, turminha? Ó, beijo e qualquer dúvida nós estamos aqui.